Fala pessoal, tudo bem? Eu estive em Curitiba e pude conhecer a Paola do canal Radiação para Leigos e ela vai nos levar para um passeio muito interessante no mundo da radiação. São muitas curiosidades, bora lá! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Paola, eu sou tecnóloga em radiologia, sou especialista em proteção radiológica e mestre em fisicamente. E hoje eu trouxe vocês aqui para mostrar como funciona uma empresa de proteção radiológica. Então, vamos comigo aqui para ver como é. Bom, aqui é a nossa recepção e o que acontece? O que faz uma empresa de proteção radiológica? Basicamente, uma empresa de proteção radiológica vai estar preocupada em fazer verificações com relação à segurança e qualidade de equipamentos que usam radiação do tipo ionizante. Normalmente a gente acaba encontrando em hospitais, em clínicas, mas a gente também pode encontrar esses equipamentos na indústria. A empresa que eu atuo hoje, a gente é focado mais na questão de proteção radiológica dentro da medicina. E mesmo dentro da medicina, a gente ainda tem subdivisões diárias que usam radiação ionizante para as mais diversas finalidades. A gente tem o radiodiagnóstico, a gente tem a medicina nuclear e a gente tem a radioterapia. A medicina nuclear e a radioterapia, por serem muito específicas, por demandarem uma atenção maior e por serem fiscalizadas por órgãos diferentes, a gente acaba não atendendo muito, não é nosso enfoque. A gente foca mais em radiodiagnóstico. Radiodiagnóstico são máquinas que a gente costuma encontrar em clínicas, em hospitais e que quem faz a fiscalização é um órgão que se chama vigilância sanitária. Então, os serviços que nós executamos são para atender o que é exigido por parte deles, que são do Ministério da Saúde, para garantir qualidade e segurança, tanto para pacientes quanto para profissionais que atuam ali e afins. Então, basicamente é para isso que serve o nosso serviço. Bom, aqui é a sala do nosso setor de física, tá? Aqui a gente faz basicamente todos os serviços que são exigidos pela normativa. Quem me acompanha no TikTok deve ter visto, né, que é o meu cenário nessa parede aqui. A parte presencial é um pouco mais bagunçada, né? Mas é basicamente aqui que eu fico, né? Então, a nossa empresa, ela basicamente é dividida em dois setores. A gente tem um setor que é o setor de materiais, que são os materiais que são utilizados para garantir blindagem para as salas que comportam os equipamentos emissores de radiação. Não são todos que precisam, mas para os que precisam, a gente tem que colocar esses materiais de blindagem, né, que a gente já vai ver na sequência. E aí tem a outra parte da empresa, que são os serviços que são executados pelo setor de física médica, que é onde eu atuo. E dentro desses serviços, basicamente, existem cinco grandes serviços que a gente executa aí para atender o que a região da saúde sanitária solicita para a gente, né? Então, basicamente, desses cinco serviços vai estar integrado o cálculo de blindagem, levantamento radiométrico, controle de qualidade, plano de proteção radiológica e treinamentos, né? E nos materiais vai estar contemplado ali as argamassas baritadas, os chumbos, as portas com chumbo, visores, EPIs, que são utilizados tanto por profissionais quanto por pacientes quando necessário, né? E basicamente isso que contempla aqui dentro. Eu vou mostrar um pouquinho de cada um para vocês terem uma ideia. Ó, vocês me desculpem, tá? A minha mesa é uma zona, mas eu não consigo ser diferente, eu sou essa pessoa. Bom, então, é o seguinte, né? Desses cinco serviços que a gente faz, eu vou começar falando do cálculo de blindagem porque ele é o primeiro que a gente costuma fazer, indo por ordem e pela lógica. Que é o seguinte, toda instalação da área de saúde, né? Que usa equipamento emissor de radiação ionizante, precisa passar por um licenciamento. Então, precisa obter um alvará que é quem vai emitir essa vigilância sanitária. Mas, para que a vigilância sanitária consiga emitir, é exigido uma série de coisas, né? Então, a gente tem uma normativa dentro do rádio diagnóstico que exige esses serviços, que se chama RDC 611 de 2022. Então, todas as instalações, seja uma clínica, seja clínica odontológica, seja um hospital, seja uma clínica veterinária, que também tem raio-x na veterinária, seja qual for. Então, vai precisar passar por esse processo de licenciamento. E um dos itens que são exigidos, dentre muitos, é o cálculo de blindagem. Por quê? Existe, dentro de uma normativa, que é a CNN 3.01, diretrizes básicas de proteção radiológica, um item lá que tem relação com limitação de exposições de pessoas. A gente não pode ficar irradiando as pessoas de alegre, né? Então, tem uma condição ali que a gente não pode, né? Ficar expondo. Então, dentro dessa condição, um item que a gente tem que levar em consideração são aplicações de barreiras para evitar que se irradie pessoas que estão ao redor das salas onde esses equipamentos estão instalados. Então, são o público, que a gente chama. E também, dentro da sala, os comandos para que não fique irradiando o profissional sem necessidade. Então, é necessário aplicar aí essas blindagens. E para a gente saber, então, se precisa colocar blindagem para evitar que essa radiação se dissipe para fora, a gente precisa fazer uma conta. Então, é o que a gente chama de cálculo de blindagem. Como que funciona? Toda instalação, né? Ela vai começar com um projeto básico de arquitetura do local como um todo. E o que que acontece, né? Para fazer essa conta de cálculo de blindagem, ele vai precisar acionar um serviço terceirizado, como é o nosso caso aqui, né? Como a Nucle, por exemplo, para fazer essa conta para ele. Então, o arquiteto vai mandar para a gente uma planta básica de arquitetura que vai contemplar tudo o que tem na instalação, né? Então, a gente vai ver exatamente como está sendo exibido para vocês. Mandam para a gente. E o que que a gente faz? A gente vai olhar dessas salas tudo o que tem equipamento que emite radiação ionizante. Quais são esses equipamentos? Raio-X, mamografia, tomografia, densitometria, raio-X odontológico, tanto periapical quanto panorâmico, hemodinâmica, arco cirúrgico, são os que a gente chama de radiologia intervencionista, radiologia veterinária, né? Raio-X veterinário, então tudo isso aí emite radiação ionizante. Então, para essas máquinas, a gente vai precisar fazer esse serviço de cálculo de blindagem. Então, aqui é um exemplo de planta arquitetônica, aqui a gente vê, por exemplo, uma sala de raio-X, que o arquiteto fez, a gente está vendo aqui uma ressonância magnética, ressonância magnética não usa radiação ionizante, então é um outro tipo de blindagem, que a gente chama de gaiola de Faraday, mas daí não é o caso aqui para a gente, a gente não faz. Aí aqui nós temos uma tomografia computadorizada, então emite radiação ionizante, a gente blinda, o que mais que tem aqui? Isso daqui me parece uma densitometria, agora não lembro, mas com certeza deve ser alguma coisa do tipo. Ah, sim, e aqui tem uma mamografia, né? Então, um mamógrafo aí. Então, a gente vai ver quais são os ambientes que têm esses equipamentos, e a gente vai copiar para o nosso padrão, que vai ficar muito parecido com esses desenhos aqui. A gente tem um setor de arquitetura aqui, que vai copiar o que está sendo desenhado ali no AutoCAD, para o padrão que a gente precisa para que eu consiga verificar os itens necessários para fazer essa conta. Então, existe um protocolo que a gente segue da NCRP 147 National com o Self-Radiological Protection, um protocolo internacional, que ele vai dar as orientações para a gente sobre como que deve ser feita a conta para chegar nos valores adequados de blindagem para radiodiagnóstico. Isso também se faz em indústria, também se faz para medicina nuclear, também se faz para radioterapia, é uma conta parecida, só que daí como existem outras coisas que têm que ser atendidas, e é outro órgão que fiscaliza, nós não fazemos. Quem faz aí, o meu chefe às vezes até faz, mas é porque ele tem um outro tipo de licenciamento, ele, ele pessoa, mas eu já não sei como é. Eu aqui faço só dessa parte. Então, aí eu verifico com base nessa planta aqui, alguns critérios, como por exemplo, o tamanho da sala, a dimensão da sala, qual que é a máquina que vai ser inserida, qual que vai ser o uso desse equipamento, se alguma parede vai ter feixe primário de radiação, se é só radiação espalhada, qual que é a ocupação dos ambientes ao redor, se são ambientes que tem muitas pessoas, poucas pessoas. Então, isso tudo vai influenciar no resultado da conta. Resumidamente, a grosso modo, quanto menor a sala, maior a blindagem, quanto mais forte a emissão de radiação, mais intenso, maior tem que ser a blindagem. Dependendo do que é feito a parede, se é alvenaria, se é drywall, também vai aumentar o valor da blindagem. Se vai ter ocupação de pessoas ao redor, também aumenta o valor de blindagem. Então, tem um monte de fator que influencia. E aí a gente vai fazer uma conta, que é bem isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora. A gente coloca o nomezinho do cliente aqui, eu coloco o equipamento, e a gente coloca alguns parâmetros principais relativos à capacidade de emissão de radiação do equipamento. Então, tem tensão, amperagem, carga de trabalho, camada semirredutora. Tem vários itens aqui que a gente considera. E aí, a partir disso, a gente coloca alguns valores que são tabelados dentro da normativa que eu falei. E a gente vai ter um resultado aqui, que a gente vai fazer, vai colocar como blindagem no final das contas. que pode ser tanto de chumbo, quanto de argamassa baritada. Qualquer coisa blinda a radiação, só que vai depender basicamente de duas coisas, ou da densidade, ou da espessura. Se for muito denso, a espessura é menor. Se for menos denso, a espessura vai ser maior. Então, com base nisso, até em outros ambientes, a gente pode encontrar blindagens bem diferentes. Mas, normalmente, o que costuma ser ofertado para os clientes para que fique mais viável financeiramente, é ou a argamassa baritada ou o chumbo. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês, que a gente produz aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como é. Bom, então aqui é o nosso barracão, onde a gente armazena e faz alguns desses materiais de blindagem, que vão ser estipulados na conta que a gente faz. Essa conta vai estipular blindagem tanto para as paredes, quanto para as portas, quanto para os visores, e janelas, caso haja. Na verdade, a janela a gente costuma fechar, fecha a parede, que é mais fácil. Existem alguns padrões que a norma vai estabelecer, por exemplo, altura mínima de blindagem, questão de todas as barreiras serem blindadas. Ah, me veio uma pergunta. Pode fazer. E o teto? O teto, geralmente, a gente não blinda, por causa que quase sempre a emissão da radiação do peixe primário é para baixo. E a parte de cima do tubo é blindada. É o que espalha. Espalha mais para as laterais do que para cima. Existem algumas condições especiais. Então, o chão também há uma camada? Depende muito da conta. Quase sempre não precisa, porque, às vezes, a espessura do concreto já é o suficiente para atenuar. Tem umas projeções, que, inclusive, depois eu te mostro no quadro ali, a gente fazendo com relação às distâncias e das ocupações e da espessura da alvenaria em si, que acaba que não é necessário quase sempre. A gente tem que fazer a conta para ver. Mas é muito difícil. Ainda mais que no chão, se for em outro pavimento, por exemplo, só para aguentar o peso do equipamento já tem que ser uma estrutura bem reforçada. Então, a gente já, fazendo a conta, já consegue estimar que já vai ser adequado. A intensidade de radiação emitida por esses equipamentos dentro do radiodiagnóstico não é uma coisa muito absurda. Óbvio que tem que ter todo o controle ocupacional, mas não é uma coisa muito absurda. É pior na indústria. Mas, mesmo assim, a gente faz esses controles para evitar, irradiar por causa do tempo, na verdade. Como vai irradiar por dias, várias vezes, ao longo de muito tempo, a gente blinda por isso. Mas não é uma coisa muito alarmante. Felizmente. Então, o que a gente deixa armazenado nesses saquinhos aí que vocês estão vendo são a argamassa baritada. Ela é como se fosse uma argamassa normal, assim, se encontra numa loja de produtos de construção, só que ela vai ter um componente especial que é o bário. O bário, ele é um elemento químico que ele tem uma característica ali que tem uma densidade um pouquinho maior. E quando a gente faz essa mistura, o bário, com a areia e o cimento, ela tem uma argamassa que é muito viável de ser aplicada. É muito mais barato para a clínica comprar. É relativamente simples de aplicar. É como se fosse passar uma argamassa normal. O próprio pedreiro coloca, eles contratam um pedreiro. Vai passar ali na parede, faz uns vincos, passa a argamassa e blinda como se fosse o chumbo. Como eu falei, tudo blinda vai depender da densidade da espessura. A única diferença entre a argamassa e o chumbo é que o chumbo, por ser mais denso, a espessura dele é menor. Mas é só isso também. Porque, de resto, a eficácia, a conta que nós fazemos, dada a proporção, a finalidade é a mesma. Então, o bar é nosso, é essa é a mesma. Parece uma areia, né? Parece mesmo. E tem essa característica aqui. Esse material, não esse aqui, né, agora, mas esse mesmo elemento químico, eles até usam, para fins comparativos, para fazer exames contrastados na área da medicina. Então, tem umas substâncias que são, parece um iogurte, só que é uma mistura com o bário, para você engerir, e daí eles radiografam o interior do seu corpo e ele vai pintando por onde ele vai passando. Então, todo o trato gastrointestinal, o trato digestivo, aparece no raio-x, justamente porque o bário atenua, ele barra o raio-x, né? Então, acontece isso. Aí, assim, a gente fabrica essa argamassa. Então, é feita essa mistura, né, da areia com o bário e o cimento, do anjo desse... é tipo uma batedeira grande. Aham, imagina. É um mixer, né? Então, ele vai fazer a mistura, tem o nome certo, né? Provavelmente, eu estou com mixer, mas não sei se é... E aí, faz a mistura, e o empadinho vai jogar aqui para esse rio grande, aonde o rapaz, aqui no final, vai fazer o empate. E ele sai, até que tem um pouco, ele sai assim, ó. Inclusive, esses fiozinhos aqui, que estão aparecendo para vocês, é o sisal. É um sisal picado. É isso aqui. É aquele fio mesmo, aquela corda, a gente tem lá atrás o rapaz, ele corta, e ele mistura para que isso ajude a argamassa a aderir na parede. A gente faz uns vinhos. E como a argamassa adere por ancoragem, a gente faz esses vinhos e ajuda, né, a grudar ali e a preservar. A gente consegue pôr até 3 centímetros em cada face da parede. Então, tem contas, por exemplo, para tomografias, que às vezes tem paredes que exigem 4 centímetros de argamassa baritada. E daí, nesse caso, a gente pode pôr tipo 2 de um lado da parede e 2 do outro. A ordem não vai influenciar na atenuação. É igual. Antigamente, a gente fazia com fibra de vidro. Não era fibra de vidro, era tipo um negócio de vidro, só que eu não lembro o que era. Só que o que acontece, estava dando muito problema da pessoa misturar, de passar fibra de vidro no olho. Ah, sim. Então, daí a gente teve que parar, né? Daí a gente começou a fazer com essa colocação de sisal. O que funciona bem. É bem simples de aplicá-los. A gente manda um manual de instrução, aí o cadeleiro coloca ali. Dá para pôr no drywall também. Dá para pôr tanto no drywall quanto no... Mas aí o drywall teria que ser uma estrutura mais forte, né? Isso. Reforçada. Ele não fica tão pesado, sabe? Mas tem que ser um pouquinho mais forte. E conseguir, pelo menos, fazer vimpo, né? Conseguir grudar. Aí dá para colocar também. As pessoas têm feito assim. Assim, drywall oven ali. Porta, por exemplo, essas coisas aí não tem como. Porta tem que ser de madeira com revestimento interno de chumbo mesmo. E eu vou até mostrar para vocês como são essas portas. Vamos lá. Olha, esse barulhinho é o rapaz cortando o sisal. Ele tem a guilhotina dele ali. E aí ele vai pegando a cordinha e ele vai cortando o sisal ali na proporção certa, né? Para que a gente coloque. Interessante. Parece que é um trabalho artesanal mesmo, né? Eu achei que comprava mesmo. É, ele tem que fazer toda a porta ali, né? Então, aí é só que a gente aplica lá na porta. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos de portas, né? No caso, nós não fabricamos aqui dentro as portas. A gente tem uma parceria com uma outra empresa que fabrica portas convencionais que a gente usa em qualquer lugar. E daí ela tem um fonteiro diferencial. Olhando assim, não parece, né? É, parece uma porta comum. Na porta comum. Só que a interna 20, ela vai ter uma lâmina de chumbo com a espessura adequada de acordo com o que foi estipulado na conta, né? Para conseguir atenuar e barrar a radiação. É, nesse caso aqui, daí vai variar bastante, né? As portas a gente sempre tem que fazer sob encomenda porque vai depender muito do que o arquiteto planejou. Tem portas que são de 80, tem portas que são de 120, altura e tal, né? Então, isso aí tem que ser feito sobundido e com a espessura de acordo com a sala o equipamento que vai ser inserido. Então, aí a gente, né? Basicamente, coloca ali a porta, né? As vistas da porta também, né? Tudo precisa ter o revestimento de chumbo para que ela funcione com uma barreira. E o chumbo, até eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é assim. Ele é uma lã. E eu acho muito bom. Eu, pelo menos quando eu era criança e via nos desenhos animados, eu achava que chumbo era uma parada dura, assim, sei lá, né? Mas ele é, é bem denso, né? Mas, assim, ele é maleado, ó. Ele dorme. Dá para você martelar ele na parede. Dá para colar, dá para martelar. Na porta ali, né? Eles pregam, né? Colam também. Então, ele tem essa característica, assim, de ser maleado. Então, a gente tem essas lâminas que podem ser colocadas ou na parede ou dentro da porta, né? E esses aí são para colocar nas vistas, né? Na parte externa da porta. Ao redor do ar. E aí também, né? Várias as costuras variadas. Só que o chumbo, ele é muito caro. Então, acaba que vai só na porta. Uma porta dessa, por exemplo, custa aí cerca de uns 7, 8 mil reais. Nossa! Então, é bem caro. Por isso que tem gente que tenta baritar a porta. Já aconteceu da gente fazer visita em clínica. Que eles tentaram. Tentaram, mas, assim, cara, se você vai fazer uma mistura com bar, você vai pôr água na madeira, o que vai acontecer? Vai estufar, vai estragar, né? Lógico. É uma ideia, assim, que a intenção eu até entendo, mas não dá certo. Então, uma coisa que não adianta. Bom, e o que que acontece, né? Dentro das salas de exames, a gente tem que levar em consideração o que diz a norma, que é o seguinte. O operador do equipamento precisa conseguir visualizar o paciente pra que, caso ele se mexa, caso aconteça alguma coisa, ele consiga não disparar, pra não irradiar, e ajudar a pessoa também. Então, tem que ser visível de alguma forma. E por essa razão, então, as salas têm que ter um tipo de monitoração. Pode ser por vídeo, se colocar uma câmera e olhar por fora no monitor, mas é muito comum que em salas de raio-x, tomo, mamografia, seja um visor, um visor de vidro, tá? E pode ser dois tipos. Um visor de vidro plumbífero, que é uma mistura que é feita com pó de chumbo mesmo, só que é muito caro, daí ele fica bem fininho. Só uma laminazinha de vidro, assim, só que pesadão, né? É ótimo. E se vocês fabricam também? A gente não fabrica, daí esse geralmente vem pronto. A gente costuma ver esse visor de vidro plumbífero em salas de mamografia que o fabricante já manda o comando com o vidro. Ah, legal. Daí meio que já vem pronto. E em portas também. Às vezes na porta, justamente porque a porta não é muito espessa, o visor também não pode ser muito espesso. Então daí tem que ser um visor plumbífero porque ele é fininho, daí dá pra pôr na porta. Ele tem alguma cor característica? Tipo assim... É transparente igual. É a mesma coisa. E depois eu vou te mostrar um óculos que a gente tem que tem a mesma lente, aí você vai ver que é bem legal. E daí esse visor aqui, ele é um visor de vidro comum, vidro multicristal, só que daí o que acontece, né? Pra dar a equivalência necessária de blindagem, a gente cola um no outro. E daí a gente faz uma pilha, né? Então esse daqui que é bem espesso, por exemplo. Olhando assim, ele tem uma transparência normal. Ele dá um pouquinho de distorção, mas ele é transparente e é um vidro normal, só que ele é bem grosso. Daí a gente coloca nessas quadrias aqui, né? Ao redor, que nem aqui, por exemplo, a gente tem um visor de tomografia e ele é espessão assim, bem grandão. Então a gente coloca, né? E vai dar. Aqui também tem alguns outros visores, né? Pra salas de raio-x, por exemplo. E aí eles funcionam muito bem. Apesar de ser de vidro, por causa da espessura e da faixa de energia que a gente encontra no rádio diagnóstico, eles atenuam muito bem. Eles funcionam bem. E aí vem até uma questão interessante que é a seguinte, né? Beleza. A clínica passou pelo licenciamento, comprou o cálculo de blindagem, né? Fez lá a continha. Só que como é que a gente faz pra saber, né? Que o negócio foi colocado de verdade? Porque assim, olhando, é uma porta comum. É uma parede normal. Você vai passar a argamá, você vai pintar. Ou se você for pôr o chumbo, você vai cobrir. Porque não pode deixar chumbo exposto também, que é apóxido, né? Então, como é que faz pra saber? Aí entra o segundo serviço, que a gente chama de levantamento radiométrico ou radiometria. Então, o que que acontece? Depois que a pessoa bota o equipamento, bota as blindagens, tudo bonitinho e a máquina já está funcionando, a gente precisa atestar que a blindagem foi inserida e que ela está funcionando. Não está vazando a radiação externamente e irradiando as pessoas do público. Então, o que a gente faz? A gente tem que ir até o local com o equipamento específico, que eu vou mostrar qual é, pra fazer umas medidas ao redor da sala, nos entornos, pra atestar, né? Se está vazando a radiação, um pouquinho eu sempre passo, porque é normal. Não existe nada que atenue 100% da radiação. Mas aí tem níveis, né? De tolerância. Então, a gente tem que medir pra testar. Ver se realmente a blindagem foi aplicada corretamente, se está segurando e se está sendo efetivo. E eu vou mostrar pra vocês o equipamento e como que fica o relatório no final. Viajar, gravar, editar e publicar um vídeo deste demanda muito esforço e trabalho. Um like e uma mensagem de apoio já dá pelo menos um incentivo. Se não gostou do conteúdo, deixe um comentário de como podemos melhorar. A gente tem um carrinho, né? A gente tem dois carros que são da empresa. A gente é uma equipe, né? Então, a gente tem dois carros. E é justamente porque a gente precisa ir até os locais pra fazer essas verificações. E daí, pra fazer o levantamento radiométrico, eu até comentei em vídeo anterior que as pessoas sempre falam muito do Geiger Miller, né? Que é aquele medidorzinho de radiação que eu vou mostrar pra vocês depois ali. Porque ele é um medidor padrão que a gente sempre vê em filme, né? Vê na TV, assim, né? Vai medir radiação, o Geiger, né? Daí vai lá com aquele apitinho. Realmente, ele funciona pra medir radiação, né? Só que, assim, ele é o tipo de detector mais simples que existe. Foi o primeiro tipo de detector de radiação inventado. E ele, basicamente, vai servir pra gente saber se tem radiação ou não. Quando a gente tá trabalhando nesse quesito de segurança, de atender normativa, onde a gente tem níveis de referência, valores que a gente tem que medir, e são níveis, geralmente, pequenos, a gente precisa de um instrumento adequado pra que o que a gente esteja medindo tenha valor metrológico, pra que a gente não tenha medidas falsas. E pra que meça na grandeza que a gente precisa apresentar nos laudos. Por isso, a gente precisa de um instrumento, né? Portanto, que expresse as grandezas que a gente precisa e não tenha tanta incerteza e que seja adequado. Então, o Geiger não serve pra isso. Ele só serve pra gente ver se tem radiação, não. Isso aí é só pra delegue. Pra testar em laudo mesmo, a gente tem que ter um equipamento bem diferente, tá? Esses equipamentos, essas maletinhas aqui que eu tô mostrando pra vocês, todas elas têm um tipo de equipamento diferente pra verificar uma coisa diferente. Falando sobre o levantamento radiométrico, a gente vai ter esse equipamento aqui. Ele lembra o Geiger Miller porque ele também é um detector a gás, só que ele não é um um Geiger. Ele é uma câmara de ionização, que a gente chama. E ele fica aqui. Então, esse daqui é o nosso sensor, nossa câmera gás, né? Câmera de ionização. A gente tem dois tipos diferentes pra que a gente consiga medir em ambientes diferentes e equipamentos diferentes. Então, a gente sempre vai ao redor da sala, no ambiente externo, com esse sensor e alguém lá dentro vai disparar o equipamento pra que ele possa emitir a radiação enquanto a gente tá do outro lado fazendo as medidas. E aí, a gente vai passar pra um computador, a gente vai passar pra uma planilha e vai fazer uma comparação dos níveis que a gente mediu com os níveis que são permitidos. E aí, a gente vai expressar um laudo, né? Às vezes, acontece de a pessoa aplicar errado o material de blindagem, não passa a argamassa direito, às vezes, aponta uma coisa e não foi o suficiente. E aí, tem que colocar mais. Então, esse laudo serve pra isso. É pra afirmar e atestar que a blindagem está ali e que ela está sendo efetiva. A vigilância sanitária cobra isso de todos os ambientes que têm esse equipamento. Exceto pra raio-x portátil, raio-x móvel, uma por que o nível é bem baixinho e outra porque ele é móvel. Então, como ele não fica em um ambiente apenas, aí não dá pra você medir da sala. Mas a gente pode fazer o que chama-se de monitoração de área, que é medir ao redor da máquina e ver até qual distância que ela está espalhando e delimitar uma área de segurança. Tipo, a partir de dois metros está tranquilo. Então, a norma, teoricamente, o ideal é isso. A dois metros, você já não ter níveis ali que você precisa se preocupar. Então, a gente faz essas medições nesses equipamentos. E esse é o nosso instrumento de medida. Então, como você tinha falado aquela vez, ele fica do lado de fora da sala enquanto o equipamento fica funcionando. Isso. E aí, vocês vão medindo pelo lado de fora e aí vocês pegam um parâmetro. Exatamente. A gente vai aferindo ali ao redor, né? Pra ver se não está vazando. Todo ao redor. Tipo, inclusive, né? Se for lá fora, né? Do lado de fora do prédio, tá? Ah, se for divisa com o ambiente externo, a gente mede tudo. Eu já tive que fazer medição uma vez num terceiro andar. Não é preciso quando é terceiro andar, tá? Não precisa porque não tem circulação de pessoas. Aí você fez um rapel? Mas, teve uma vez que eu precisei subir. Eu lembro até hoje que foi no Paranaclínicas aqui de Curitiba. Não lembro por que que a gente teve que fazer aquilo. Mas eu lembro que eles montaram uma escada pra eu subir lá no terceiro andar. Nossa, que horrível! Não quero lembrar. Me deu aflição. Então, a gente usa esses equipamentos aqui. Depois, se você quiser, eu posso te mandar uns vídeos de uns pedaços fazendo essas medidas porque, como aqui eu não tenho nenhum equipamento que emite radiação, eu preciso mostrar. o negócio funcionando, eu falo aqui. Bom, mas esse é um serviço que a gente faz, então, que é vigilância e vigia. E aí tem um outro tipo de serviço, que é o nosso terceiro serviço. O primeiro é o cálculo. O segundo, a radiometria. O terceiro serviço que a gente costuma fazer, que daí também exige esses equipamentos e a gente tem que ir até o cliente pra fazer, é o controle de qualidade, o teste de constância. é algo muito parecido com o que a gente faz com o carro. Quando a gente tem um veículo, por mais novo que ele seja, você tem que passar, né, periodicamente pelo mecânico pra dar o que ele confere, né, ver se o óleo tá em dia, ver se a água tá no nível, porque, do contrário, o teu carro vai estragar muito mais rápido e você pode sofrer um acidente, né, com o seu veículo. Então, com um equipamento, emissor de radiação, é a mesma coisa, um equipamento, é uma máquina, né, então você tem que verificar de tempos em tempos se os parâmetros dela estão adequados. porque se você vai deixando passar, ela vai estragar mais rápido e colocar as pessoas em risco também, né. Por mais que no radiodiagnóstico nível não seja gritante, não seja um absurdo, a gente precisa ter atenção, né, com relação ao equipamento pra evitar problemas. Então, a gente tem normativa, a mesma norma, que eu falei no início, né, RDC 611, tem lá as instruções normativas, que são anexas à norma, que vão estabelecer quais são os itens que a gente tem que verificar dos equipamentos, cada equipamento tem o seu item, e a partir disso a gente vai medir, né, e concluir ali como é que tá o equipamento, se tá ok ou se não tá. A gente só mede, a gente não mexe na máquina e arruma, a gente só vê como é que tá o parâmetro. Aí se a pessoa vai arrumar, ela entra em contato com o fabricante, entra em contato com alguém da manutenção. E aí nós vamos ter aí os nossos vários kits pra fazer essas medições. Quando a gente testa uma máquina, a gente tem que verificar duas coisas, a questão de segurança do equipamento com relação a nível de radiação, e a questão de qualidade de imagem. Já que a gente tá falando de radiodiagnóstico, a gente tá se referindo a um equipamento que vai usar radiação pra obter uma imagem, um aldo posteriormente, né, que o médico vai dar, sobre a condição de saúde de alguém. Então, por essa razão, é importante que, além da segurança com relação à radiação, a gente consiga obter a melhor imagem possível dentro dos níveis acertáveis de radiação que esse equipamento vai emitir. Então, por isso que a gente vai ter também outros tipos de instrumentos adequados pra fazer isso. Com relação à parte de qualidade de radiação, segurança radiológica, a gente tem essa maletinha do milhão aqui e tem o nosso equipamento que vai medir isso. A gente não abre a máquina e insere lá dentro, é tudo feito de modo não invasivo, ou seja, é externo ao equipamento. A gente vai colocar esse sensor, um sensor de estado sólido, que ele vai servir pra atender todos os equipamentos do range do radiodiagnóstico. Ele vai ali detectar radiações no nível do radiodiagnóstico mesmo. Indústria, por exemplo, ele já não vai servir, ele não consegue comportar medições daquele nível e pra aquelas grandezas. Então, mas dentro da medicina ali a gente consegue medir bastante coisa com ele. Então, a gente coloca ele embaixo do tubo de raio-x e vai fazendo os disparos em cima dele e vai aferindo. Tudo que é medido aqui aparece aqui pra gente. Então, é um detectorzinho, o nosso eletrômero que vem bonitinho. Mas aqui ele mostra vários critérios que a gente precisa pra conseguir dizer se o equipamento tá adequado ou não tá. Aqui, obviamente, ele não vai estar medindo nada porque eu não tô expondo. Mas ele dá N coisas aqui que pra nós é muito útil e é bem versátil. E esse daqui ainda até que ele é mais antiguinho, a gente tem um outro mais novo que ele não tá aqui agora porque tá na manutenção, mas ele joga pra gente até em planilha, a gente consegue documentar ali e vê em tempo real o que tá acontecendo. É muito bacana e é bem interessante. Então, aqui tem vários itens, né? Tem vários, tem um outro sensor aqui pra tomografia que a gente mede, né? A gente coloca dentro de um simulador de corpo de pessoas, coloca ali, faz uns disparos com tomografia e ele vai medindo pra gente. Até tem um CT aqui de tomografia. Detector de caneta. Esse daqui é um fotômetro pra gente medir intensidade de luz de monitores, diagnósticos, de negatoscópios que são estruturas onde o radiologista coloca o filme radiográfico pra olhar, então tem que ter uma luminância adequada, uma luminância correta. A gente usa o fotômetro pra isso, né? Coloca ele em contato e ele vai dando pra gente aqui, né? os valores que a gente precisa. Aqui a gente tem um outro simulador. Esse aqui é o que a gente chama de simulador de imagem. A gente coloca essa estrutura num filme radiográfico, faz uma imagem e verifica tudo que está sendo expresso aqui. Tem exatamente isso aqui por dentro que aparece pra gente. E cada um desses itens aqui são critérios que a gente verifica pra olhar se a qualidade de imagem que o equipamento está produzindo está adequada. Como eu falei, a gente vê duas coisas. Critério de segurança da radiação e critério de qualidade de imagem. Esse daqui é pra critério de qualidade de imagem de raio-x. Máquina de raio-x. Então a gente vê ali densidades, vê resolução espacial, vê contraste, vê um monte de coisinha que é relevante quando a gente pensa em imagem de boa qualidade. Esse outro aqui também é um simulador de imagem. A gente chama simuladores de fantoma também, ou phantom. Esse daqui é um simulador de mamografia. Ele é específico para imagens de mamografia. E na minha opinião, eu acho que ele é um dos mais importantes. Porque quando a gente pega imagens de outros equipamentos como raio-x, tomografia, ressonância, o que elas laudam, o que elas... a finalidade delas geralmente não são doenças que exigem tanto detalhamento e tanta precisão. Costumam ser coisas mais grosseiras, é mais fácil de visualizar nas imagens. Agora, a mamografia, ela é um... a mamografia é um exame que a gente costuma utilizar para fazer rastreamento de câncer de mama de modo precoce, ou seja, o mais inicial possível caso haja câncer ali. Só que para que isso seja possível, o equipamento tem que estar excepcionalmente bom. A qualidade de imagem dele tem que ser fabulosa. Porque quando o câncer está no estágio inicial, ele é muito discreto. Então a imagem tem que estar muito boa para que você consiga ver caso ele esteja ali. Então para a gente conseguir atestar se o equipamento está com essa qualidade boa, a gente usa esse simulador que ele vai representar o que teria dentro de um tecido de mama. Então ali tem micro calcificações, massas, densidades de gel, diferentes, que é o que a gente veria se fosse imaginar uma mama de verdade. E tem que ter uns critérios mínimos visíveis. Caso esses critérios mínimos que estão aqui no verso do nosso simulador não estejam visíveis, significa que a imagem não tem qualidade. Então é isso que nós verificamos. A vigilância sanitária exige de modo federal que seja feito pelo menos uma vez ao mês uma imagem com esse simulador. Em alguns estados a gente tem normas mais restritivas que exigem essa visualização de modo diário. Então isso é muito bom porque realmente vai atestar a qualidade mínima que o equipamento tem que ter ali para garantir que o diagnóstico da pessoa esteja sendo o mais fidedigno possível. Uma pergunta quando é diário normalmente tem que ser uma empresa de fora ou o próprio local pode fazer o teste dentro com algum técnico dele? Sim. Normalmente em ambas as condições tanto quando a questão é ser mensal ou diário pode ser um técnico do local uma pessoa que opera o equipamento a fazer a imagem e ele mesmo olhar porque é qualitativo é você olhar e ver ali o que você está enxergando e ver se está dentro do parâmetro. E aí ele registra isso num caderno? É, ele poderia fazer. Só que às vezes a empresa não tem isso aqui. Então por exemplo em Santa Catarina eu sei que eles fazem esse teste aqui de modo diário e a vigilância de Santa Catarina tem um sistema genial que é online da vigilância lá, né? Um site que você entra todo local que tem licenciamento é cadastrado nessa plataforma e eles inserem todo dia. O técnico faz joga a imagem para o sistema e ele insere o que ele está vendo e tem que pôr se não colocar a vigilância ao público e eles sabem porque eles controlam todo o sistema. Então isso é em Santa Catarina, né? Aqui no Paraná por exemplo que é onde eu estou a vigilância sanitária não tem isso não tem nada restritivo então é uma vez por mês a gente as empresas que nos contratam a gente vai lá uma vez por mês faz a imagem verifica e coloca lá as pontuações e a vigilância sanitária quando vier fazer a visita vai olhar analogicamente não tem que ir lá vai ver que o relatório está ali e vai dar o parecer se está ok ou se não está. Quando a gente testa e vê que está errado a gente notifica a instalação nós não temos poder de chegar lá e autuar e falar não, não pode funcionar nós não podemos fazer isso é só a vigilância sanitária ou o próprio responsável da clínica ou do hospital então a gente avisa e fala olha, você deve suspender o uso até que se arrume aí é o responsável que tem que fazer isso ou a vigilância chega lá e fechar tem um nome para isso que eu esqueci agora eles interditam eles fazem uma interdição não pode usar então não for corrigido o problema mas aí é sempre a vigilância então esse daqui é a mamografia bom, existem dois equipamentos que a gente também faz esse controle mas que não emitem radiação ionizante que é a ressonância magnética e o ultrassom apesar de eles não emitirem radiação que daí essa parte de segurança radiológica a gente não faz porque não tem eles fazem imagem e eles estavam meio abandonados nos últimos tempos sem ninguém fazendo nada neles controle, testes e aí agora que teve uma mudança de normativa colocaram tudo no mesmo balaio então para essas máquinas agora tem exigências de qualidade de imagem e aí para isso a gente também vai ter simuladores próprios para que a gente consiga testar isso então esse simulador aqui por exemplo ele é um simulador para ressonância magnética então ele é um bloco de acrílico com água e aqui no interior ele vai ter várias estruturas onde a gente vai verificar se essas estruturas são visíveis em que quantidade em qual proporção seguindo alguns parâmetros do equipamento do fabricante e da norma então é isso que a gente vai usar para fazer algumas imagens e testar depois eu mostro para vocês umas imagens para que vocês entendam melhor esse daqui eu não vou conseguir tirar porque ele é muito pesado mas esse daqui também é um simulador é um fã nossa gigante esse daqui é um simulador de tomografia essa parte aqui desacopla porque ele inteiro simula um abdômen e ele apenas aqui simula um crânio por quê? a gente insere aqui aquela câmera que eu mostrei que é um lápis a gente insere nesses buracos e isso daqui vai dar uma densidade e um espalhamento de radiação que simularia o que seria medido se fosse uma pessoa então a gente vai colocando nesses pontos e vai medindo a dose que chega ali para ver se a máquina não está fazendo dentro dos protocolos que os técnicos usam um exame que utiliza excessivamente a radiação então tem parâmetro que a norma estabelece ele é de referência e a gente mede e vê se está dentro desse nível se não tiver tem que mudar os protocolos de funcionamento e aí todos esses testes tem uma periodicidade claro né não é feito como todo dia né é só o de mama ali que em alguns lugares é mas no caso desses outros testes aqui é seis meses um ano e esse daqui é o nosso simulador de ultrassom nosso conto de ultrassom ultrassom não usa radiação ionizante ele usa pulsos de som então o som então vai ser feito de um gelzinho que vai simular o que seria um corpo humano e ele tem essa carinha aqui o gelzinho né ele é bem molinho a gente tem que tomar muito cuidado e uma pena pra não marcar né pra não e é uma pena porque ele tem um prazo de validade porque esse gel vai ressecando com o tempo e daí ele vai perdendo a capacidade dele de representar que seria um tecido biológico ali na real e aqui tem os parâmetros que a gente verifica então a gente passa os transdutores de ultrassom aqui em cima e ele vai formar uma imagem que a gente vai olhar e de modo qualitativo mesmo olhando ali a gente vai vendo se alguns critérios tudo isso daqui vai ser visível de acordo com a faixa de frequência que a gente utiliza de acordo com o transdutor que se utiliza tem os parâmetros documentados dentro dos reportes que a associação americana de física médica estipula então a gente olha os padrões e faz o mais parecido possível com isso e vê se está dentro do que a norma exige como aceitável toda a sala que tem equipamento que emite radiação ionizante pela norma além das blindagens também precisa de uma sinalização de área porque a gente tem uma divisão de ambientes ambientes onde a gente tem o equipamento de radiação a gente chama de área controlada porque só vai poder estar ali dentro quem opera o equipamento e o paciente e o restante é a área livre só que a área controlada precisa de uma sinalização então tem que ter segundo a norma um alerta com luz vermelha que nesse caso aqui a gente faz assim as pessoas compram avisando e notificando e também uma sinalização assim um símbolo internacional da radiação que se chama trifólio esse símbolozinho com um padrão de fundo amarelo e o símbolo ou magenta ou preto e aí tem que ter aqui esse aqui fora da sala avisando que é uma área restrita e que quando a luz vermelha está acionada não é para entrar porque estão usando o equipamento é justamente para evitar de alguém entrar na hora do disparo e receber a irradiação então tem que ter essa sinalização e dentro da sala a gente tem também aqui algumas notificações como por exemplo só poder estar uma pessoa de cada vez dentro da sala se tiver um acompanhante que a pessoa peça vestimento de chumbo que eu vou mostrar com a aula também e também para o caso de pacientes grávidos é avisar se está gestante ou possibilidade para evitar de se irradiar sem a ciência do médico para que se pondere se é justificável irradiar uma pessoa gestante ou não pensando em radiobiologia não é tão problemático irradiar gestante nos níveis que a gente utiliza no radiodiagnóstico mas ainda assim a gente precisa ver se é necessário mesmo se não for não tem para que correr o risco é melhor deixar então o médico tem que ponderar por isso que a pessoa tem que estar ciente que ela precisa avisar então esses adesivos aqui nós como a gente faz as brigagens a gente costuma enviar para o cliente para que ele cole na sala mas não precisa ser assim a pessoa pode fazer de acordo com o padrão que ela quiser fazer lá tendo essas frases está ok é adequado eu estou morrendo de rir aqui porque eu estou lembrando que a gente tinha umas amostras de alguns modelos de EPIs para pacientes e para acompanhantes e para os operadores também o que acontece ali nos exames que usam radiação às vezes pode ser que precise ter algum acompanhante ali com o paciente às vezes o operador precisa ficar exposto para segurar ou auxiliar durante um exame e às vezes o paciente pode se paramentar com a roupa de chumbo também quando não precisa irradiar o corpo inteiro por exemplo então existem alguns EPIs que a gente costuma encontrar dentro da radiologia como os aventais de chumbo os protetores de tireoide os óculos plumbíferos a gente tem também luva plumbífera protetor de bandas aqui eu tenho alguns modelos para mostrar para vocês então até tem uma miniatura aqui de um avental de chumbo porque ele é bem pequenininho mas esse daqui é um avental de chumbo que a gente costuma ver na odontologia para os raios-x panorâmicos então ele é um colete que na parte posterior ele protege a medula medula espinhal coluna e aqui na frente protege a região do tórax para não irradiar que é miniatura aí tem uma miniatura de um avental tradicional tem o maior aqui que eu vou mostrar então aqui ele tem uma face aqui na frente que ele é blindado atrás ele é de alcinha tem alguns aventais para radiologia intervencionista que os profissionais ficam ali constantemente que a parte de trás também é chumbada ele é bem pesado por ter chumbo nas duas faces a gente até tem alguns aventais hoje em dia que são de tungstênio que são mais leves mais malháveis mas não sei se a vigilância já liberou porque quando eu vi não liberaram a maioria vai ser de chumbo é uma borracha plumbífera que tem aqui dentro na verdade então ele é bem malhável ele é exatamente assim molinho então o chumbo ele fica misturado na borracha não é como se fosse aquela chapa que a gente viu ali na frente bem antigamente era hoje em dia não hoje quase tudo é borracha plumbífera o que tem uma coisa ruim não é reciclável quando ele estraga não tem muito o que fazer é depósito mesmo entendi e quando que ele estraga quando a gente dobra ele funciona enquanto ele está contínuo mas se você guarda ele vai criando vincos isso aqui ó é um avental inteiro de verdade colocado exatamente na estrutura que ele tem que ser posta é um suporte para baixo para que ele fique sempre esticado então você dobra é um suporte circular para não fazer a dobra isso pode ser pendurado pode ser deitado pode ser qualquer coisa que não seja dobrado amassado porque ele vai criar vinco e vai estragar a gente testa uma vez por ano para ver se não tem vinco porque senão ele vai perder a função de blindagem que tem que ser contínuo então aqui é um exemplo de um avental que a gente usa na Udonto também que ele é um avental com protetor de tireoide embutido aí já vem as duas coisas eu não acho muito ergonômico muito confortável mas são os modelos que tem aí eles vêm embaladinho assim para a pessoa comprar bem bonitinho e daí aqui eu tenho um protetor de tireoide que eu não vou poder abrir porque está fechado mas ele é muito polar cervical eu acho que tem um aberto depois eu mostro então ele é só para o pescoço esse daqui esse daqui é só para o pescoço inclusive assim ele é mais utilizado para quem trabalha mesmo para o paciente às vezes ele atrapalha eu vou ser bem sincera para vocês porque ele tampa regiões de interesse às vezes então para mamografia ele vai tampar a parte superior da mama vai interferir para o donto tampa a arcada dentária raio-x de tórax ele vai tampar a região dos pulmões então não é sempre que dá para o paciente usar é mais para quem trabalha mas ele fica disponível ali caso dê para o corpo esse daqui é bem interessante isso daqui é um óculos um bífero e nem dá para ver a diferença parece um óculos normal só que se você pegar até ele na sua mão você vai ver que ele é bem mais pesadinho é pesadinho mesmo mas olhando é um vidro comum então para ver que realmente a mistura do chumbo com o vidro ele não dá diferença na transparência por assim dizer então ele fica normal não fica turvo nem nada só que ele não é muito confortável então por exemplo eu já uso óculos aí tem que colocar por fora ele já fica bem ruim e daí se eu colocar eu tenho que escolher porque eu quero usar eu já não vou enxergar eu já tenho astigmatismo então revista é Tessin dá para ver geralmente esse óculos tombífero a gente costuma ver pessoas que trabalham em centro cirúrgico porque daí lá como a exposição é contínua por muito tempo durante a cirurgia eles usam ele blinda blinda bem só que o problema é que se você tipo por exemplo estou aqui com óculos plumbífero eu fiz isso aqui ele já perdeu ele funciona se você estiver direto direto se eu ficar aqui assim já perdeu tudo que eu for a lateral aqui ele tem essa essa lente aqui que vai ajudar a proteger mas ele é bom ele funciona ele atenua bem a radiação mesmo existe versão de protetor facial completo assim? não porque o que acontece quando a gente pensa em EPIs e proteção geralmente eles são fabricados pensando na sensibilidade do corpo humano à radiação e isso é muito variável de acordo com cada tecido então nós são quantas regiões do corpo humano que são sensíveis aos níveis que nós utilizamos na medicina claro então dada essa condição a gente tem os EPIs que protegem o que é mais sensível que seria o que? por exemplo cristalino lanula tireoide as regiões do tronco quando a gente tem tráfilo digestivo mama pulmão gônadas é sensível e só o resto portanto braço a mão não é tão sensível mas a gente tem luvas para casos onde a pessoa tem que ficar com a mão muito tempo e muitas vezes se expondo então é por isso que tem esses EPIs para regiões específicas de acordo com a sensibilidade bacana bom aqui eu tenho um demonstrativo de como que é o nosso avental vestido então ele não é tão pesado só que o problema é quando você tem que usar ele por muito tempo seguido porque daí ele começa a cansar então ele vai desgastando isso daqui é o protetor de tireoide ele vai ficar assim por isso que eu falo às vezes dependendo do exame ele vai atrapalhar não é sempre que é possível mas para quem está trabalhando e precisa se expor ou para um acompanhante aí realmente é bem interessante que seja utilizado para garantir o máximo de proteção que der e já aproveitando também eu fiquei de mostrar esse daqui é o Geiger esse é o Geiger Miller ele é muito mais simples do que aquela outra câmara de ionização apesar de ser um protetor a gás também então é uma estrutura mais simples ele serve só para isso só para ver se tem radiação ou não e dar uma referência aqui para a gente ele sempre aparece um númerozinho mesmo que nós estejamos aqui agora em um ambiente que não tem nenhuma fonte radioativa nenhuma máquina de raiz X nem nada isso porque existe uma coisa que a gente chama de radiação de fundo radiação natural então todo o ambiente tem um pouquinho de radiação normal isso vem de alimentos químicos que estão na natureza então a gente está dentro de um lugar fechado aqui é feito de concreto tijolo e isso vai ter uma concentração de um pouquinho de material radioativo é mínimo claro mas assim é da natureza então sempre vai ter um pouquinho de radiação de fundo então a gente está sempre imerso em um pouquinho de radiação uma coisa que também faz parte dos serviços de proteção radiológica só que aqui na empresa a gente não faz porque tem que ter um licenciamento e tem um monte de coisa lá que tem que fazer e a gente não tem que é o seguinte a dosimetria pessoal o que acontece as pessoas que trabalham que são ocupacionalmente expostas elas têm que atender ao que se exige dentro da nossa norma de proteção radiológica que é a limitação de dose ou seja elas não podem se expor a partir de um certo limite ali de radiação e para que a gente consiga garantir que isso não aconteça é preciso que seja feita uma monitoração durante a rotina de trabalho dessa pessoa desse operador e é por isso então que se utiliza esse monitor pessoal ou dosímetro é um crachazinho que a gente pendura aqui ele vai fazer uma estimativa de dose de corpo inteiro e a gente usa enquanto a gente está operando ali com os equipamentos limitem na adiação ele vai armazenar a informação por um mês e aí uma vez por mês é trocado e vai vir um relatório assim vai vir um relatório com informativa de dose então para quem trabalha para quem é IOE esse limite é de 20 milisieverts anual então todo mês a gente vai acompanhando para ver se ele não vai ultrapassar acompanha então o nosso caso aqui a gente se expõe muito pouco então a nossa dose sempre vai estar abaixo desses limites a gente acompanha mas como é que é você tira isso aí de dentro dessa e coloca algum equipamento como é que isso a gente que é o usuário a gente não faz nada a gente só usa e uma vez por mês a gente devolve para o laboratório de dosimetria e pega um outro então é feita uma troca e daí lá no laboratório de dosimetria aqui dentro ele é uma caixinha e dentro vai ter uma pedrinha é um negocinho que tem aqui dentro um sensorzinho que ele vai ser estimulado ou por calor ou por luz para eliminar a radiação que ele armazena aqui dentro é estranho falar armazenar a radiação não é bem a radiação a radiação dissipa mas quando a radiação passa por aqui ela sensibiliza e ele armazena essa sensibilização por assim dizer não a radiação em si a radiação dissipa então uma vez que ele armazena essa sensibilização quando você manda para o laboratório eles lêem isso por assim dizer e daí a partir disso eles estimam qual que é a sua dose faz uma conta porque tudo que é dose tudo que é relacionado à interação da radiação com o corpo humano a gente não consegue medir diretamente tipo não tem um sensor que você ponha dentro então a gente tem que usar um equipamento que meça uma grandeza radiométrica para você transformar a partir de conta em grandeza dosimétrica Olá, eu sou o Ivan eu sou físico médico aqui eu trabalho com a parte de especialidade em radiodiagnóstico e vou mostrar para vocês um pouquinho da qualidade de imagem que vocês já viram um pouco um simulador de ressonância por exemplo vou mostrar para vocês como sai essa imagem na ressonância mais ou menos o que a gente está procurando o que a gente está olhando nessas imagens porque a critério diagnóstico a gente está sempre procurando algum indicativo de qualidade que a gente possa se comparar com anatomias humanas então por exemplo resolução de pedaços pequenininhos como diferença entre ossos no caso da ressonância principalmente a parte de calcificações em cartilagens por exemplo é uma coisa que a gente pede uma resolução alta uniformidades espessuras tamanhos a gente precisa de medições corretas para a gente poder ter os diagnósticos adequados então com essa ideia a gente tem esse simulador que ele vai dar algumas ideias da parte da qualidade de imagem essas bolinhas aqui por exemplo a gente está enxergando todas elas esse é um protocolo bem específico que a gente está utilizando de alta resolução essas bolinhas são basicamente espaçadas com pouco menos do que um milímetro entre elas então a gente está vendo a capacidade de se resolver coisas muito pequenas próximas umas das outras a gente também tem aqui infelizmente como é uma imagem de uma imagem de outra imagem isso aqui já a gente vai perdendo um pouco da resolução dela mesmo a gente faz essas avaliações em loco nos monitores adequados do próprio equipamento mas aqui a gente tem uma faixa que dá para ver levemente mais claro nessa faixa mais escura aqui no centro duas faixas levemente mais claras que é onde a gente consegue medir pelo diâmetro delas pela dimensão dela qual é a espessura de corte que a gente está utilizando então basicamente qual é o tamanho da fatia do paciente que a gente está imagiando nesse caso aqui a gente vai ter algumas outras estruturas que servem para a gente saber como posicionamento qual é o alinhamento do equipamento em relação ao paciente então a gente vai centralizar aonde a gente quer fazer o exame e quão certo está esse posicionamento em relação à posição localizada e à imagem realizada para a gente ter certeza que a gente está utilizando a melhor otimização e o melhor posicionamento do paciente para determinados exames bom basicamente é isso só para a gente ter mais uma uma imagenzinha nós também trabalhamos com esta pequena imagem gradeada ela é meio ruim de ver já naturalmente talvez na imagem da imagem ela fique mais embaçada ainda mas basicamente ela tem como objetivo ver as distorções do campo como a gente trabalha com um equipamento que está utilizando campo magnético para fazer a imagem o campo magnético ele tem várias variações ele tem várias minúcias que podem interferir no seu no seu alinhamento de campo e consequentemente a imagem pode ficar distorcida como se a gente estivesse olhando as coisas por uma grande angular ou por uma olho de peixe por exemplo você vai perdendo as definições e as medidas certas das bordas a ressonância pode causar essas distorções na imagem então nesse caso são alguns testes que a gente faz para a gente não aferir distâncias e dimensões erradas no exame com o paciente bom eu mostrei para vocês agora há pouco que tem os equipamentos que a gente usa para fazer as medições e as imagens o Ivan mostrou um pouquinho sobre como é a avaliação das imagens ele usou o exemplo da ressonância mas é basicamente a mesma coisa para as outras tem os critérios que se avalia e as imagens saem daquele jeito uns círculos uns quadrados uns pontinhos parece meio sem nexo mas para a gente que avalia faz sentido então a gente verifica isso então esses são os de imagem mas a gente tem os outros testes que a gente coloca nos relatórios depois que a gente mede tudo que a gente tem que medir com aquele instrumento a gente vai emitir um relatório que vai ter os dados do equipamento e que vai ter essa tabela dos testes que foram executados e das condições se está conforme ou se não está conforme de acordo com os padrões da norma e a validade de cada teste então tem vários itens que a gente olha e no final o relatório que sai é isso aqui é um punhado de número mesmo para a vigilância sanitária eles olham alguns critérios mas o principal é isso aqui condição se está acima se está abaixo se está aceitável se não está então é isso que acaba sendo verificado eu expresso dessa forma e aí tem uma bateria de testes que tem que ser executada e no final a assinatura da pessoa é assim que sai é meio simplão assim só um punhado de número mas é um punhado de número muito relevante que traz muitas informações esse é o de controle do equipamento aí a gente tem também o de controle de sala da radiométrica levantamento radiométrico e são parecidos assim vão ter as informações ali do local do equipamento dos parâmetros utilizados e aí a gente vai ter assim a representação de como que é a sala aqui a gente faz pelo autocad os pontos aonde foram feitas as medidas aonde que a pessoa deixou o detector e aí aqui com as dimensões do ambiente e aí no final aqui a referência então cada ponto cada barreira os valores que foram aferidos a equivalência disso no ano comparado com o valor da norma e se está conforme ou se não está radiometria é muito difícil dentro do radiodiagnóstico de dar errado mas a gente precisa medir para ter certeza né bom tem mais uns instrumentos interessantes que eu tenho para mostrar para vocês mas eles são mais para fins didáticos mesmo porque eles não funcionam que são os Geiger's Millers anti-Geiger's Millers nem sei se é certo falar mas os Geiger's né que são antigos que é exatamente o que a gente acaba vendo nos filmes eu acho que é o gás dele que já deve ter evaporado ele por dentro dá até para abrir vou estruturar e é assim a parte sensível né é essa parte muito legal e também a mesma coisa só para para a gente saber se tem radiação muito ou pouca ele tem um limite um teto até onde ele consegue mensurar não é para não é infinito tanto que até em Chernobyl a série eles mostram eles mediam e falam 3.6 Reunting Reunting é uma unidade medida para a exposição e aí ele fala tá tranquilo aqui também ele vai em Reunting Reunting é uma taxa de exposição mas é porque só tinha só ia até ali se tivesse um sensório que tivesse capacidade de medir mais ele mediria e aqui tem um outro que também é a mesma coisa ele vai em Reunting por hora e aqui ele tem a câmera dele a parte sensível aqui que é para você fazer em superfície fazer monitoração mas a lógica é a mesma todos os Geigers até quando funcionavam eram calibrados mas isso já tem em 2013 já nem mesmo que estivesse funcionando ele ia estar completamente descalibrado mas ele é assim e eu tenho uma outra coisa que é bem interessante de mostrar também que eu acho que vai ser meio mind blow para muitas pessoas que é o seguinte isso daqui é o coração de uma máquina de raiz X isso daqui é o que nós chamamos de tubo ou ampola de raiz X que é o seguinte muitas pessoas imaginam que dentro desses equipamentos da área médica a gente vai ter um elemento radioativo um césio lá do acidente de Goiânia radioativo e na verdade não é muito mais simples é uma estrutura de vidro e metal aqui dentro que vai produzir raiz X de modo artificial é um circuito elétrico então a gente vai passar uma tensão bem alta e quando a gente efetua um disparo essa alta tensão vai fazer com que haja um choque de elétrons que são produzidos nesses filamentos desse polo contra um alvo que está aqui dentro que vai girando é esse choque que produz então o raiz X de modo artificial então não é radioativo tem radiação mas nem toda radiação vem da radioatividade toda radioatividade pode emitir radiação mas não é assim sempre então o raiz X por exemplo sempre vai ser produzido por meio dessa estrutura aqui toda máquina da radiologia médica tem isso não tem césio dentro césio é só em máquina de radioterapia muito antiga eu acho que hoje nem existe mais hoje é tudo circuitos o que é muito melhor porque não existe contaminação radiológica só exposição bom gente eu espero que vocês tenham gostado de visitar e ver como ser uma empresa de física médica obrigado Maurício por ter me convidado para mostrar obrigado Paola por ter tido a paciência de parar os serviços dela para poder me atender aqui e explicar bem sobre a radiologia eu já acompanho a Paola no TikTok e você também tem um podcast eu tenho eu tenho um podcast para quem tiver interesse em acompanhar e ouvir chama Radiação Paralegos eu estou também no Instagram apesar de eu não postar tanta coisa lá mas eu sempre vejo as mensagens então se alguém quiser entrar em contato é só colocar lá Radiação Paralegos e eu também estou no TikTok nós nos conhecemos por lá eu sempre posto uns videozinhos contando umas curiosidades mostrando umas coisas então quem quiser me acompanhar por lá também é só procurar por Radiação Paralegos que vocês me encontram ok eu vou deixar os links na descrição também muito obrigado muito obrigada tchau gente tchau 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 tchau